A família da menina Beatriz, que foi morta há seis anos e teve o crime desvendado só agora, ainda busca respostas. O caso foi solucionado com a ajuda do Banco Nacional de DNA. A mãe de Beatriz acredita que o homem identificado seja o assassino, mas ainda questiona a motivação do crime. Para ela, o homem não agiu sozinho. Essa conversinha de que ele entrou aleatoriamente, que escolheu a vítima ali porque é um doido, não me convence. Ao serem informados sobre a identificação do criminoso, os pais da menina viajaram mais de 700 quilômetros de Petrolina, no sertão pernambucano, até a sede da Secretaria de Defesa Social, no Recife. Queremos ter acesso à oitiva dele, queremos saber quem fez a oitiva dele, queremos saber aonde ele está. Marcelo é o homem apontado como o assassino de Beatriz Mota, de sete anos. Ele foi identificado a partir do confronto do perfil genético dele com o material coletado da faca utilizada no crime. Foi emitido o laudo que comprova de quem é esse perfil genético, colocando ele nessa questão da arma do crime e que é corroborada com a confissão e com outros elementos dentro do inquérito. O suspeito já estava preso por ter estuprado uma menina de nove anos em 2017. O perfil biológico dele foi inserido no banco de dados em 2019. Depois da confirmação do DNA, Marcelo da Silva confessou ter matado Beatriz Mota. O crime foi em dezembro de 2015. Beatriz Mota participava da festa de formatura da irmã em um colégio tradicional de Petrolina. A garota foi abordada quando se distanciou dos pais durante a cerimônia para beber água. Ela estava em um corredor e, segundo o assassino, foi morta porque ficou apavorada quando ele falou com ela, o que poderia chamar a atenção de outras pessoas.